Muito bom dia, rapaziada. Hoje começando mais um vídeozão pra vocês. E é o seguinte, gente. O vídeo é de mini-mó... Bate aí, mano. Na moral. O que você tá aprontando aí? Você tá falando baixinho. Quando fala baixinho assim, você tá aprontando. Mano, o que a gente fez hoje na academia, Coronado? Além de treinar... Além de treinar? É. A gente quebrou os dentes, né? As lentes. Rapaziada do céu. Mano, eu sou muito burro, mano. Eu quebrei as minhas lentes do meu dente, de verdade mesmo. Ó, se liga. Vê se foca aí, Coronado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, olha minhas lentes, rapaziada. Peraí, deixa eu dar um... Olha aqui, ó. Tô arranguela. Dá pra ver. Tô arranguela, mano. Quebradinho. E, rapaziada, eu vou arrumar essas lentes hoje tarde. Meus dentes quebrou, mano. Eu tava fazendo um treino, tá ligado? Eu tava lá, mano, pegando o maior peso, o maior peso. Na hora que eu virei, eu bati o queixo na anilha e eu quebrei os dentes. Mano, eu bati a cara com tudo, tá ligado? E, velho, meus amigos não viram ainda que eu quebrei o dente. Até porque eu tô com vergonha de mostrar. Mas, mano, eu pensei numa retrolagem nervosa. Ó, o Renan acabou de comprar essa mini moto. Tá deixando os meninos não andar ali, tá ligado? E, velho, eu vou pegar pra andar. Vou cair com a mini moto e vou falar que eu quebrei meu dente caindo de mini moto, tá ligado? Então eu vou subir o barrancão aí. Ou eu vou descer aqui embaixo, tá ligado? E vamos ver o que que eles vão falar, mano. A reação dos meus amigos. Porque, ó, tá vendo? A fila que tá ali pra eles andar. A mini moto do Renan é novinha, mano. Ele acabou de comprar e mostrar pra gente. E eu já pedi pra dar uma volta. Bom, rapaziada, na hora que eu caí, mano, olha só o que eu guardei. Mano. Você guardou a lente? Guardei os pedaços da minha lente. Isso daqui é lente? Mano, isso aqui é minha lente. Isso aqui é meu dente, na verdade, ó. E eu quebrei elas, tá ligado? Véi, olha isso aqui, mano. Isso aqui era pra estar aqui na minha boca. Mano, você lembra quando eu bati o coronavírus? Eu vi, mano. Mano, eu liguei pra dentista. Você saiu correndo, foi pro banheiro. Mano, saiu correndo, foi pro banheiro, mano. Tava toda uma dor e começou a sangrar minha boca. Gente, foi real, mano, de verdade, eu quebrei o dente. Foi muito azar, mano. Eu tava... Bati, mano. Aí eu fui pro banheiro, já fui ver meu dente. Mas, véi, essa trulagem vai ser muito boa, tá ligado? Deixa eu dar uma motinha aí, ó. Depois você anda. Não, quer andar já. Depois você anda. Mano, essa motinha tá a febre da casa, mano. Todo mundo tá querendo andar. Aí eu vou colocar essas lentes dentro da boca, vou dar uma volta. Vou vir... Cai, tá ligado? Não, pra eu cair. Mas não é perigoso? Com sorteio. A outra já vai vir... Nossa, aí eu travo. Daí já não é uma trulagem. Aí não é uma trulagem, mano. Eu vou já colocar esses negócios na boca, vou colocar uma boa pra eu ficar a bici. Mano, vamos fazer essa trulagem, você é. Vou perguntar pra Renan se eu posso dar uma dirigidinha. E depois vamos fazer a trulagem, que eu quebrei o dente. Que realmente eu quebrei. Então, mano, é uma trulagem muito séria, tá ligado? Deixa eu dar uma voltinha, ô, chifrudo. Dá uma martinha só daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho ou agora? Não, pode ser agora, então. Então tá. Então tá aí, então. Bom, rapaziada, já voltamos aqui. Peguei a moto, o moleque tá lá embaixo. Bom, rapaziada, aqui as lentes estão bem aqui, mano. Dá uns um aí. Mano, moral. Vou colocar a boca. E agora, mano, eu vou fazer o meu drama. Claro, na hora que eu cair, mano, fala que eu cair. Não, se joga, se joga, eu vou sair gritando. Tá, demorou. Cuidado de cair de verdade, machucai ele, chifrudo. Não, vou colocar a boca, tá? Dá uma borta. Ah, pega! Mano, nervosa! Tome. Ela tem 4 marchas, mas só nem segunda, tá bom? Pocas quatro, né? É! Porque andou, andou. E o campeonato não vai ser só de grau, assim, de distância não. Vai ter estilo também. Como vai ser estilo? Grau, grau, grau. Não precisa ir a grau. Aprende. Mas esse dia é melhor, vai. Esse dia é melhor. Não freia. Não freia. E tome. Chamou no curva maluca. Vem, 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 vem. Puxa com o braço e acelera tudo. Segunda, segundinha. Enrola o cabo. Ele morre, quase que morre. Chamou no barulho com a boca, não? Boa. Tem dois escargos, né? Olha o grafão. Segura tudo. Isso! É bonito. A moto tá barato. De graça. De graça, de graça. Não, mas a moto é pra não ir no grau. É pra moer, é pra moer? Não, não é pra estragar. É pra moer. Vai em primeiro. Chamou. Estaciona a moto. Nossa! É pra não cair, velho. Cai e veio, bom. Estão como se estivesse desviando de balas perdidas. Vou tirar o carro da luta. 10 graus top. Nota 10. Vamos lá, lá, grama. Vamos ver, vamos ver. É o motocross. Pô, não é por nada não, cara. Não é por nada não. Mas se não quebrar hoje essa motinha, não quebrar. Ué, sumiu. Ai, eu perguntei o meu de cair. Tá maluco. Viseiro e corde. Vai, meu filho, acelera. Tá no zoom aqui, meu amigo. Pega pra baixo. Aí, agora tu se for. Por quê? Tá bobagem. Não é por nada não, mano. Jesus, ele tá engatando. Tá vindo e descendo. Lógico. Tá, pega. Pode descer. Tá descendo 10 segundos. Não. Vai cair, vai cair, vai cair. Ah, vai cair. Nossa. Cão. Cuidado, meu amigo. Não, esse bicho aí não tem jeito não, cara. A motinha tá peitando na mão do Léo. Quem andou, andou. Quem não andou, não vai andar mais, não. Acabar com a nossa brincadeira da tarde. Ah, mentira. Chama. Chama. Vai engatado a boca. Ele nem sabe que macho que ele tá, mano. Ele só tá acelerando. Ai. Ai. Engata. Passou por cima da minha Coca-Cola. Ou da minha câmera. Eu acho que é da câmera, hein. Minha câmera tá ali. Mas vai com membranagem dela, filhado. Ai. Ai. Vamos falar pro seu. O Léo vai acabar com a nossa brincadeira. Ele vai em terceiro assim. Melhor conhar o capacete, mano. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Ai, meu Deus. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. Ai. 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 Ai, caiu. 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 Ai, misericórdia. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Quase já picou da cabeça do moleque. O que aconteceu? Caiu na bolsa. Ah, não. Nossa, zero. Machucou? Ai, minha boca, mano. Ai, minha boca. Batei a boca no guidão, velho. Ah, não. Senta aí. Pera aí, pera aí, pera aí, velho. Eu batei a boca no guidão. Senta aí. O que aconteceu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma aí, velho. Chupou o melão? Chupou o melão? Ai, quebrou o dente. Ai, quebrou o dente. Meu Deus do céu. Nossa. Quebrou o dente, mano. Ai, meu Deus. Nossa, quebrou os oito dentes lá. Não é o seu, não. Caralho, velho. Tá bom ver. A lente, a lente. É, foi a lente. E a pontinha. Nossa. E a pontinha do dente também. Nossa. Ele mordeu uma agulha ali, ó. A pontinha do dente quebrou uma pontinha. Nossa, mano. Você tomou uma liga que vai de baixo, viado. Não foi de cima. Ai, 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 a boca, mano. Ai. Caiu na bota aqui. Ligou para o dente. Ficou muito buraco. Ficou dois, mano. Tipo, não o dente do meio aqui. O dois do lado, assim, ó. A mordida aqui, que esse remédio é muito bom. Nossa, tem um monte. Nossa, mano. Deve ter doido pra caralho, meu querido. Ó, viado. Chifrudo. Ô, viado, ainda bem que foi de baixo, hein, mano. Desculpa, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, vai pra um sério mesmo. Assim, hum. Quebrou esses... Aqui é dois, ó. Quebrou esse e a pontinha do outro. Ainda bem que foi a lente, né? Cadê o celular? Cadê o celular? Ó, pega o meu. Nossa. A mulher tava falando bem na hora disso aí, Léo. Mas também tava andando igual ao louco. Pô, desci muito rápido, mano. Querem se mostrar? Fazendo anarquia? Sério? Aqui, ó. É que o freio dela é, tipo, é. Aqui, ó. Nossa, mano. Aqui, ó. O maior é só na tela. Quebrou mesmo? Nossa, quebrou, mano. A lente, ficou duro. Ah, ficou caro então, hein. Tá doendo o dente? Tá doendo o dente, pegou na raiz. Não, mano. Mas imagina se arranca o dente. Aí cê vai tomar. Nossa, eu vou te... Desculpa, mano. Tem que não tenha espuminha aqui. Não, mas a moto não é a rua. Isso é o dente. Nossa, mano. Miojo, o miojo super bom aí no dente agora. Não, a moto não tem nada aí. É feito pra cair mesmo, a moto de motocross. Pô, tem uma moça... Uau. Uma gaioa, motinha. Uma moça plástica lá em casa. O Léo, olha aqui, deixa eu tirar uma foto. Faz assim. Não, se ela postar não... Vai, não vai não, não vai não. Vai, vai, vai. Por favor, deixa, confia, confia nele. Vai. Pra você ver como ele tá. É sério? Vai, vai, vai. Deixa, 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 vai. Vai logo, vamos ver. Vai, abre a boca. Deixa ele tirar. Vai, abre a boca, vai. Easy. Comeu uma x-gracinha? Não vê. Pô, andou muito rápido, mano. Faz isso, cara. Andou muito rápido. Então você tava louco, andando pra cima pra baixo? Pô, eu subi lá em cima. Ó, vamos ver que mágica ele tava, ó. É, vamos ver que mágica ele tava. Oitava. Ela só pega quando tá em neutro, ó. Oitava. Segunda, acho que tá em segunda. Primeira, sexta. Tava em terceira, macho. Tava em terceira, mano. Rapaz. Se bater mais uma, foi mais uma ainda. Terceira. Ó, rapaz, você tava... Tava em quarta. Falando pra vocês, se bater mais uma, ele tava mais uma. Tava em quarta. Eu tava muito rápido, Marta, viado. Você tava no mínimo uns 50 pulouro. Rapaz. Ela é forte, moleque. É tipo uma titã, é 150. Essa aqui é 110 pra um tamanzinho de uma motinha dessa. Tem que usar capacete as motinhas, certo? Tem que usar juiz também, irmão. Tem juiz, tem que ter. E tem que usar aquela aí, um bagulho de boca. E aí, tá igual a foto do Léo. Tá dois pela metade. Dois pela metade? Mano, ainda não foi só a lente. Dois pela metade dá um. Ainda não foi só a lente ser marcada, senão não foi o dente. A da lente é mócara. Se fosse o dente, ia te assando. E agora? Se fosse o dente, ia tá sangrando. Deixa eu ver a foto do Léo agora, Lu. Deixa eu ver a foto do Léo. Mas só machucou o dente, mais nada. E as costas, e a bunda, e... Você é burro? Você é burro? Hã? Ficou batendo muro? A moto foi lá no muro, praticamente. E o carro só é a bengala? Pra nada. Garantia. Você desculpa aí, Romano. Não, é mócara. Garantia. Não é contra idiotas, não. Ai, pegou. Deixa eu dar outra voltinha, então. Desculpa, desculpa. Deixa eu dar outra volta. Não. Ó, cadê minhas lentes? Iiii. Como que ela coloca o Super Wonder? Que coloca o Super Wonder, rapaz? Vai tapalo agora. E agora? Chamou. Vai de resina. Eu perdi. Ah, você não quer procurar, não, né? Já era. Já foi, já. Você não engoliu, não? Já era, já era. Nossa, você não vai contar, não. Isso é o golpe, né? Entendi. Ah, tô banqueando. Tô banqueando. Mas você quebrou o mesmo peso. Não sei que você tá felizinho aí. Não, eu quebrei, mas pelo menos eu gravei um videão, né? Pelo menos vai se pagar agora os dentes. Ah, vai. Mano, na moral, velho. Que que eu fui inventar aqui? Vou falar pra rapaziada aqui em cima. Mano, na moral. Vocês não sabem o que aconteceu, mano. Renan tá ali pra... Renan tá ali pra mostrar pra vocês. Fui andar de mini moto. Cai. Tudo bom? Quebrou o dente. Olha que bonito ficou, pai. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Ai, meu Deus. Aê, grué velho, gente. Baby shark? Peraí o dente. Imagina o de cima. Ah, de cima dá pra ver na hora. Bati a boca na hora. Nuguidão. Não, não segura. Nem doeu. Não, não segura agora não. Deixa eu fazer um conserto, vem. Ai, selicate. Fala um dentismo agora. Fala um dentismo agora. Fala um dentismo. Já era. Doze? Fala um dentismo. Cê viu, irmão? Quebrei a lente. É mesmo? 3 vezes. 2. 2.4? Olha, Dani. Olha isso aqui. Ai, que... Mas que que deu isso? Quebrei. Deixa eu ver sua Ferrari. Nossa, Ferrari voltou. Ah, boa que você vai pra São Paulo. Ah, bom que eu vou pra São Paulo. Botei um peru ali, se você quiser. Olha o caralho, tu viu? Tu não viu? Quebrei a lente de moto. Esse é o vídeo? Eu disse ele. Ah, a lente de moto. Ela caiu. Seu? Sim. É verdade, ó. Não é brincadeira, não. Nem parece. Parece um pequenininho. Ficou igual o dente do boquinho. Por que tu animais assim? Hã? Tô ruim. Tô ruim? E aí, galera? Olha o cendente, ó. Olha o cendente, ó. Por que o Leo caiu, eu falei... Olha o cendente de uma moto, né? Pra você ver como é que dá. Ô, quebrou dois. Quebrou dois. Quebrou dois, cara. Quebrou dois, mano? Olha como é que ficou. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ainda bem que ele tragou a moto, né? É, ainda bem que ele não tragou a moto, que os dentes vão ter que pagar já. Não, agora é a cara mesmo. Não, hoje tá só a cara de estudo. É, não. Com certeza. Vai ter quebrar um para-lamba na moto, tirar alguma peça. É, com certeza. Vai comprar outra moto pra você. Não, é um para-laminha. Agora eu não dei. Vai no dente. Vai no dente? Vai que eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, eu não vou contar pra ninguém que eu quebrei na academia. Não vou contar pra ninguém, mano. De verdade. Vai ficar todo mundo achando que eu realmente caí de mini-moto e quebrei os dentes. Mas, na verdade, foi na academia. Eu vou mostrar pra vocês agora como que foi. E, véi, eu fiquei em choque quando eu quebrei, véi. Hoje à tarde eu já tenho dentista, então, mano, partiu arrumar esses dentes. E, véi, na moral, mano, quebrar os dentes é pra acabar. Coronado, fala... Você usou o pisão, né? Hã? Você usou o pisão. Mano, eu, eu fiz... Eu falei pra todo mundo que foi na mini-moto, mas não foi. Eu fico imaginando eles assistindo esse vídeo e vendo que você não falou a verdade. Obrigado. Ô, Dani, só pra você saber, não foi agora não. O que é? Só vou falar pra você, tá? Ah, que fudinho. Foi na academia hoje. Eu dou um soco na cara dele na academia. Não, eu bati num... Aí, foi de verdade mesmo, eu bati num ferro. Bateu bem na minha boca. Ufa! Foi desse jeito mesmo. Olha, sentindo em mim. Não, eu bati, sangrou, fui no banheiro. Foi, Coronado? Nossa, quebrou na hora. Foi, foi, foi. Aí eu catei, peguei as lentes e falei, ah... Aí eu já liguei pra dentista na hora e falei, ó, vou já tarde arrumar. Aí já que eu tô indo lá agora arrumar... Ah, lá em São Paulo? Não, mas eu vou colocar pra mandar uma provisorinha aqui, né? Ah! Não, senão eu fio louco. É, sei lá. Tá ligado? É, amor. Você fez um salmo. É, com certeza, cara. É dois mil reais isso aqui, eu acho. Cada dente? Pega do Coronado. Me dá esse dente aqui. Eu te vendo, meu, meu. É, de verdade. Eu te vendo. É dois mil. Eu amo a verdade. Mano, a moral. Lente é uma coisa cara e tem que tomar cuidado. Então... Ai, meu Deus. Que prejuízo, rapaziada. Bom, rapaziada. Vou deixando esse vídeo pra quem você gostou, velho, dessa grande trollagem. Deixem nos comentários. Não vai no vídeo dos meus amigos comentar que é brincadeira isso aqui, velho. Deixem vocês acreditando, demorou? Tá isso, mano. Leu o acendente aqui pra vocês sinalizando mais um vídeo. Se você gostou, deixa um like. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau.